Nos Açores Eu tinha na beira alta um jardim cheio de flores Eu tinha na beira alta um jardim cheio de flores Mas só me fazia falta uma rosa dos Açores Mas só me fazia falta uma rosa dos Açores A minha mulher é bela, anda sempre sorridente A minha mulher é bela, anda sempre sorridente Que era sempre o sonho dela, ir casar no continente Que era sempre o sonho dela, era sempre o sonho dela Ir casar no continente Minha aldeia é pequenina, é de todas a mais bela Minha aldeia é pequenina, é de todas a mais bela E o amor da minha vida, da ilha de São Miguel É natural das capelas E o amor da minha vida, da ilha de São Miguel É natural das capelas As festas na minha terra Santa Ana é tradição Mas ela tem Santo Cristo E a Nossa Senhora de Lourdes sempre no seu coração Mas ela tem Santo Cristo E a Nossa Senhora de Lourdes sempre no seu coração Faço boa sardinhada Na verdade gosto tanto Faço boa sardinhada Na verdade gosto tanto Mas em troca ela me faz Sopras do Espírito Santo Mas em troca ela me faz Mas em troca ela me faz Sopras do Espírito Santo Qualquer dia da semana Ouvimos alegremente Qualquer dia da semana Ouvimos alegremente E a Nossa Senhora de Lourdes sempre no seu coração E a nossa Senhora de Lourdes sempre no seu coração